Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 1 a 10 Naquele tempo quando acabou de falar ao povo que o escutava Jesus entrou em Cafarnaum Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito que estava doente, à beira da morte O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado Chegando onde Jesus estava pediram-lhe com insistência O oficial merece que ele faça este favor porque ele estima o nosso povo Ele até construiu para nós uma sinagoga Então Jesus pôs-se a caminho com eles Porém, quando já estava perto da casa O oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus Senhor, não te incomodes Pois eu não sou digno de que entres na minha casa Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro Mas ordena com a tua palavra E o meu empregado ficará curado Eu também estou debaixo de autoridade Mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens Se ordenam a um vai, ele vai A outro vem, ele vem E ao meu empregado faz isto, ele o faz Ouvindo isso, Jesus ficou admirado Voltou-se para a multidão que eu seguia e disse Eu vos declaro Que nem mesmo em Israel Encontrei tamanha fé Os mensageiros voltaram para a casa do oficial E encontraram o empregado em perfeita saúde Caríssimo irmão, caríssima irmã Somos chamados a conhecer Jesus Mas não existe um aparelho Para medir o tamanho da fé que eu tenho Hoje nós encontramos uma pessoa Vinda do paganismo Senhor eu não sou digno de que entres em minha casa Mas diz uma palavra e serei curado Todos os dias Na Santa Missa Antes de comungar Você faz uma oração de um pagão Um pagão que certamente se converteu Com o gesto de Jesus Este domingo É muito oportuno para nós abrirmos o nosso coração Prestarmos atenção E descobrimos que ao nosso lado Perto de nós Naquela pessoa de nossa família De nosso relacionamento Quem sabe carregada de defeitos e pecados Pessoas que nós achamos que já está perdido Que estão perdidas E no entanto A semente do bem está plantada ali dentro E são essas pessoas que nos surpreendem Como esse oficial Vindo do paganismo Surpreendeu a todos Quando ele Proclamou o valor da palavra de Jesus Belas lições Que modo bonito Para vivermos este domingo E Encontrarmos iluminados Todos os passos Que daremos Durante esta semana Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Amém Amém